Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Ela vem, aquecendo, sentando com tudo em mim Me bloqueou no WhatsApp, Facebook e mensagem Eu tô pouco me fodendo pelo que você fez Não gostei, manda mensagem Vai se tá no meu cão 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 Coloqueou no WhatsApp, Facebook e mensagem Eu tô pouco me fodendo pelo que você fez Depois que manda mensagem Vai sentar no meu cano Vai sentar no meu cano Vai sentar, 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 sentar Vai sentar, 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 sentar Esse é o Graviced naquele pique Se inscreva no canal Mas esse é o Graviced Sucesso com a mulherada